Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em TAPES e acelere sua sorte. Os alunos da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul estiveram em TAPES realizando uma visita de campo para coletar dados para um projeto acadêmico do curso. Acompanhado de professores, os alunos tiraram fotos e anotaram dados. É uma atividade pedagógica, formam os alunos para a prática de projetos urbanos, projetos urbanísticos. E esse semestre, esse ano de 2016, nós vamos, digamos assim, o nosso objeto de estudo, o lugar que os nossos estudantes vão trabalhar, pesquisar e propor projetos urbanos é a cidade de TAPES. Por isso, isso que explica a nossa presença aqui. Por que a cidade de TAPES, professor? Bom, a gente tem, a gente trabalha cidades próximas de Porto Alegre, porque nós temos que trabalhar uma cidade, digamos assim, acessível, que a gente possa vir num final de semana ou vir e voltar no mesmo dia. Além disso, TAPES, como a Bar do Ribeiro, a gente trabalhou muitos anos na Bar do Ribeiro, são cidades muito interessantes do ponto de vista urbanístico. São cidades com uma natureza exuberante. Então, tem toda a questão ambiental, a questão da água, a questão da relação com a Lagoa dos Patos. São cidades planas, cidades onde se usa muita bicicleta. E são cidades que apresentam, de certa forma, todos os problemas que as cidades brasileiras apresentam. É uma espécie de microcosmos do que é a cidade brasileira. Então, os alunos têm possibilidade de tratar dos mais diferentes problemas que eles vão encontrar em qualquer cidade brasileira, observando a realidade de TAPES.